E o Rio Grande do Sul ganhou um reforço no combate à estiagem. Máquinas e equipamentos agrícolas foram entregues pelo governo do estado a 129 municípios gaúchos. Eles devem ser usados nas lavouras e também na manutenção de estradas por um período de 12 meses. O investimento é de mais de 73 milhões de reais. Segundo a Defesa Civil, 176 municípios já decretaram situação de emergência por conta da estiagem. E a Secretaria Estadual da Agricultura, a EMATER, detectaram a presença de esportos de um fungo que causam a ferrugem asiática. Ele foi encontrado em todas as regiões produtoras do Rio Grande do Sul. A informação mais uma vez com a Liliane Pereira. Olha, Gamon, no entanto, não foram encontrados casos da doença nas lavouras. Conforme os técnicos, os esporos são provenientes de outras regiões e são disseminados pelas correntes de ar. O parasita precisa de condições ambientais para se desenvolver, como a presença de umidade. Eles destacam que agricultores devem manter cuidado para que a doença não se desenvolva. Obrigado, Liliane.